Música Oi gente, aqui é a Kev, e seriam muito antes de mais um vídeo Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Sai, 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 sai filho da mãe, sai filho da mãe Esse zumbizinho é filho da mãe, cara Meu Deus, vocês tem noção que Que tá tenso, e o bagulho que já Mano, tem muito mob Já tá, tá, eu tô Olha a invasão aqui dos zumbis, cara A invasão dos zumbis, tá, o bom que tá ficando de dia Então vai ser de boa pra eu ir Até aquele lado que eu falei no último episódio Que eu ia vir pra cá, né Então vamos lá, deixa eu fazer um parkourzão aqui Bang, boa Vamos vindo pra cá, cara, vamos vindo pra cá Eu acho que vai ser um bom lugar Tá, pra gente ir E vamos fazer o seguinte Cara, eu sou muito boa Tinha uma cama comigo até agora e só tem um servidor Daria pra ficar de dia A hora que eu quisesse Eu sou muito boa, né galera, eu sei, eu sei, eu sei Mas já tá ficando de manhã Então vai ser bem de boa pra gente Vamos lá Tem bastante mob, tipo, agora nas sombras A gente vai ter que tomar um cuidado do caramba Vamos lá Vou vindo nessa direção E agora eu vou bem rápido Eu não vou ficar enrolando, não Porque eu preciso encontrar Só não posso ficar perdendo vida, né Preciso encontrar um lugar bom pra fazer nossa casa E eu vou ficar bem nessa direção Aqui, ó Isso aqui é um barulho de esqueleto Eu vou vir bem nessa direção, cara Porque eu tenho certeza que aqui tem alguma coisa legal pra gente Eu acho que vai ser uma boa Uma boa demanda Doeira Acho que vai ser uma boa A gente vir nessa direção Porque aquela direção ali Tá meio boroca, né Vamos descer aqui Opa E Pronto Meu Deus Que barulhos estranhos Que estão ocorrendo aqui Vamos lá Aqui Vamos vindo aqui Opa, filho da mãe Vamos Por aqui Galera Esse começo de episódio vai ser a gente indo em busca do lugar da casa Tá ligado Que foi exatamente o que a gente fez no último episódio Então eu não quero ficar enrolando com vocês Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um corte Quando eu chegar em um lugar legal Eu volto, tá Eu vou tentar não morrer Prometo Galera Eu achei esse laguinho aqui Beleza E eu não sei se tá muito longe do spawn Mas eu acho que Sei lá Ficou um lugar legal pra fazer a nossa casa Por quê? Porque dá pra entrar nesse laguinho Pelo rio Que dá no mar, tá ligado? Tem um laguinho Aí tem esse rio aqui Olha só que legal Tem esse riozinho E dá no mar Então eu acho que vai ser uma coisa bem legal Se a gente fizer a nossa casa aqui Vai ser tipo a nossa praia, cara Vai ficar bem fera Então vamos lá Eu vou começar a fazer a nossa casa Acho que eu vou fazer com madeira mesmo Essa madeira que eu curto bastante E sei lá Eu vou... Vou... Não sei o que eu vou fazer Eu acho que eu vou fazer exatamente no... No lago, tá ligado? Acho que eu vou fazer no lago a nossa casa Acho que vai ser uma coisa bem interessante Vamos fazer tipo um... Um... Como que chama isso daqui, velho? Um... Um lugarzinho pra tipo A gente ir até a casa E aí depois eu vou fazer Um lugar pra sair barco, sabe? Tipo... Ah... Um... Ai, como fala? Um porto? É, exatamente Vou fazer um porto, ok? Vamos vindo pra cá Vou fazer tipo bem no meio do lago Mano, essa casa vai ser muito da hora Vai ser muito da hora Ah... Eu vou fazer isso Eu vou começar a fazer ela aqui Pra ter bastante espaço E a gente vai... Vai ser complicado construir essa casa, né cara? Vai ser um pouquinho complicado E eu acho que assim Ah... Por essa casa ser aqui Ela é bem mais protegida de mobs Do que em outros lugares Com certeza A gente só não vai... Só vai ser mais protegido que aqui Se a gente construir uma montanha, tá ligado? Que eu já ouvi Que o Matheus fez uma casa na montanha, né? Então, ok Vamos lá Eu vou continuar trazendo pra cá E pronto Eu acho que aqui tá bom E eu vou fazer assim, ó Vou fazendo assim E vou... Puxar pra cá, talvez? Eu acho que eu vou puxar pra cá Assim, um rabicó dele Assim, mais ou menos Deixa eu ver se eu tenho mais madeira Não, já tem... Já acabou mais madeiras Caraca, que ruim Então, eu vou fazer o seguinte Vou colocar minha crafting table aqui Vou pegar... Pedra Ah, que legal Eu não tenho pedra Tá, então eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar um pouquinho de pedra Pra gente poder fazer a nossa... Casinha Tá? Vou fazer aqui um... O bom é que... Não é pra cavar pra baixo, né, velho? Não sei nem porque eu tô cavando pra baixo Eu quero morrer Você quer morrer? Meu Deus Vamos lá Deixa eu pegar um pouquinho de preda E agora a gente já pode subir É só um pouquinho mesmo que eu quis pegar Pra gente poder ter certeza que nós não vamos... É... Quer dizer Fazer o machado no caso, né? Vamos lá Vamos então fazer o machadinho Ok Agora eu preciso pegar bastante madeira Pra concluir a nossa casa Eu não queria fazer pegar aqui perto Madeira perto daqui Porque ia ser uma coisa não muito legal, cara Eu acho que não ia ser uma coisa, tipo Legal ficar desmatando Logo do lado da minha casa, tá ligado? Mas como eu vou replantar Porque eu sou uma pessoa da... Eu sou uma pessoa ecológica, sabe? Acho que vai ser bem... Bem da hora Vamos lá Cara, tem bastante madeira Tem bastante madeira Acho que a gente vai se dar bem pra caramba, né? Fazendo uma casa de madeira Vou fazer outros detalhes também Óbvio que a nossa casa vai ficar bem mais legal Eu tô com umas ideias Bem legais Só que são perigosas Por quê? Porque pra construir a minha casa Vai ser um perigo Um pouco grande Por quê? Porque eu quero fazer alguma coisa Debaixo da água Quero, tipo, fazer um... Mano, eu vou explicar pra vocês O que eu quero fazer Eu quero fazer mais ou menos Um tubo Um tubo Que vai levar a gente Lá pra parte de baixo E lá na parte de baixo Vai ter as coisas legais Então vai, tipo, afundar Vai ser um tubo Que a gente vai poder pular Exatamente aqui, ó Ping E vai cavar, tá ligado? Esse tubo vai vir Por essa parte inteira da água Vai mais um pouco pra baixo E ali embaixo Vai ser a nossa casa Eu acho que vai ser uma coisa Bem fera, cara Bem fera Da gente fazer Deixa eu ver Isso é uma coisa Bem interessante O que é aquilo ali? Deixa eu ver O que é aquela construção Deixa eu só comer Uma cenourinha Né? Queria saber O que é aquilo ali, cara Deixa eu ver Tem uma construção aqui Ou é só Minecraft mesmo? Opa! Gostei disso daqui, hein, velho? Cara, eu curti pra caramba O lugar que a gente vai fazer Nossa casa A gente pode fazer Umas coisas mais pra cá Tipo, passar debaixo Dessa montanha E continuar a casa ali Nossa, mano Vai ficar muito da hora A nossa casa Vai ser a mais linda De todas, tá? Vamos lá Deixa eu Fazer isso daqui E já deixa eu jogar fora Semente não, cara É pólvora, vai Pólvora não precisa No momento Vamos então Fazer isso daqui Broa, broa, broa Aqui, beleza A gente pode terminar Então por aqui Ok E a gente Fecha Ela Aqui Tá, aqui é um bom lugar Pra fechar a nossa casa Cara, eu acho que tá muito legal Acho que tá muito legal Só que o ruim É que eu tô gastando Tipo, demais madeira E eu só tô fazendo O contorno do chão Tá ligado? Eu tô fazendo Uma coisa bem simples E tá levando muita madeira Então eu tô vendo Que eu vou ter que ficar Muito tempo pegando madeira Cara, eu acho que vou ter que Tirar todas essas árvores Aqui e tá em volta E isso é um pouco chato Mas Fazer o que? Eu decidi fazer uma casa de madeira Então eu vou fazer uma casa de madeira Tá ligado? Pronto Já vou fazendo aqui O chão da nossa casa Aqui, beleza Galera, eu peço demais Que vocês apoiem com o like Tá bom? Peço demais Que vocês apoiem com o like Porque deixando o like Você vai estar compartilhando o vídeo Porque vai aparecer no seu Twitter Pode aparecer no seu Facebook Pode aparecer em que lugar Tipo, você tiver com a conta conectada Então por favor, cara Deixa o like Tá? Deixa o like E se puder compartilhar com seus amigos Seria muito fera Porque essa série Promete muito E eu quero a colaboração De todos vocês, tá? Por enquanto Eu não explorei nenhum mod Não explorei nenhum mod Eu ainda não Não peguei itens De nenhum outro mod Na verdade Só aquela dungeon Porque aquela dungeon É um mod, né? Cara Mentira Que eu já usei Todas as madeiras Que eu tinha Sério isso? Eu já usei tudo Que eu tinha, cara Já usei tudo Que eu tinha Mas galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar só mais um pouco De madeira Pra completar esse chão Olha só Temos já maçã Maçã é uma coisa boa, hein Cara Maçã é uma coisa boa Pegar mais um pouco De madeira Porque eu quero Terminar pelo menos O chão da nossa casa Nesse episódio E aí talvez Eu faça em off Eu acho que eu vou fazer Nossa casa em off Não sei ainda Acho que é uma boa Fazer em off Porque não é tão legal Ficar vendo Eu construindo uma casa, né? Se bem que eu acho legal Vocês acompanhar Não sei, não sei, não sei Eu vou ver o que eu vou fazer, tá? Vamos lá Deixa eu pegar esse tantinho De madeira Caraca Eu tô deixando tudo Pra trás, velho Eu vou jogar Isso daqui fora É, não vou precisar Disso daqui Então eu vou pegar As nossas madeiras Que eu deixei pra trás Que eu não estava pegando Por acaso Ok Vamos pegar isso aqui Eu preciso de fazer um baú, né, velho Então fazer um baú Já é bom pra caramba Ah Vamos lá Já tô com 15 aqui Já vai dar um pack De madeira mais ou menos Então isso já é muito bom Só que Eu preciso fazer um baú, cara Preciso de fazer um baú Pra guardar Que a gente tá com Sei lá Tá Muito ruim isso Vamos lá Ok Tá, galera Eu vou fazer então aqui O nosso baúzinho Fazer o nosso baúzinho Pra poder concluir Isso daqui Fazer um baúzinho bonito Maravilhoso Aê Bang Boa Eu vou fazer então um baú Só um baú só Depois a gente faz o segundo Ou coisa parecida Só pra deixar meus itens aqui, cara Porque eu tô Com o inventário muito cheio, cara Muito cheio, muito cheio, muito cheio E isso não é bom pra A gente tem até uma esmeralda Que a gente trocou com um villager, cara A gente começou Bem legal essa série Vamos lá Um pack e meio de madeira Isso vai ser Bom pra caramba Tá ficando de noite? Não, por quê? Porque eu vou pegar a minha cama Colocar aqui, ó Vou deixar de dia Isso daqui, cara Deixar de dia E aí quero ver Só pode dormir na noite Ah, mas já tá ficando de noite Vai, tio Deixa eu dormir, tio Quero dormir, tio Ó, tio Aê, consegui Tomara que não nasça nenhum mob, tá ligado? Eu nasço e já tá com um creeper do meu lado Assim Ia ser bem intenso, cara Ia ser bem intenso Tá, já passei a noite Olha que sensacional Vocês nem viram Eu passei uma noite em vídeo, cara Olha que sensacional Tá, galera Mas esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Meu Deus, tava tudo bugado Se você gostou Deixa o seu like, seu favorito Se inscreve no canal É muito importante E é isso aí Deixa o like Não esquece de deixar o like Pra mostrar pra todos os seus amigos Tranquilo? É isso aí Um beijão pra vocês E falow Tchau 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 Tchau